Sempre que o governo decide aí de uma forma apressada, como foi o caso, por decreto e tal, o resultado é esse aí, né? E com razão, a opinião pública cai matando, tem polêmica. Tudo o que é feito na clandestinidade, voluntariamente ou não, se foi por acaso e tal, o fato é que foi feito na clandestinidade é suspeito. É como um encontro na madrugada no Palácio do Jaburu. É suspeito, não precisa se encontrar naquele horário. É claro que isso tem que ser discutido, e bastante, porque a desinformação sobre a Amazônia é um negócio feroz. Começa por esse vídeo dos artistas, sempre politizando a coisa. O culpado pelo desmatamento da Amazônia é o Temer. Não, o Temer, no governo Temer, se prosseguiu um processo de destruição que vem de longe, porque todo o governo se gaba do quê? De ter reduzido o índice de desmatamento. Eu escrevi sobre isso dizendo o seguinte, que bom, vai demorar mais um pouco o fim da floresta. Se você reduz, você continua desmatando. Ou você acaba com o desmatamento, ou dá zero, ou você continua desmatando mais lentamente. Ninguém entende da floresta, poucas pessoas entendem de floresta amazônica, essas não têm voz. Quem devia estar falando no lugar dos artistas é, por exemplo, Drauzio Varela, que desenvolve projetos lindos na Amazônia, com plantas. Ou líderes das comunidades, ou líderes das comunidades, viverias. Eu nem sei quem falou aí no vídeo. Porque esse governo tem que pagar o quê? Tem que pagar o quê? A conta do anterior. Se você for pelo lado político, quem é que se salva? Quanto à Amazônia, o Brasil não tem uma política definida sobre a Amazônia. E também, vamos dizer o seguinte, é a única floresta cuja extinção se discute, porque não há mais florestas no mundo. Vamos reconhecer que o Brasil conseguiu isso aí, certo, Lidade? Augusto, e é interessante você falando aí da clandestinidade, nós antecipamos aqui o papel do Ministério do Meio Ambiente. O governo tem um Ministério do Meio Ambiente que está desaparecido nisso. E há um parecer do Ministério desaconselhando a extinção. É o Zequinha, o Sarney Filho. O Sarneyzinho. Sarney, ministro de tantos governos. O nome dele é Zequinha, viu? Está aí, perfeito o que disse. É o seguinte, tem que discutir com o povo, porque acabou agora aquela conversa que o povo não se interessa por discutir assuntos importantes. O povo está discutindo tudo. Sim, sim. Então precisa de informação e não tem mais um crime. Exato, mesmo dentro dessa linguagem técnica, que pode até ser de entendimento errôneo por parte dos artistas, da população, é uma maneira de resistir também para quem tem como nação um histórico como o nosso. Você pode perfeitamente conciliar coisas. Pode conciliar tudo. Tem um discurso... Tem um discurso que... A técnica para isso, né, Trindade? É, é, é. O Augusto tem um discurso aqui que eu nem gosto de tocar nesse assunto, porque ele me parece antiquado demais, parecendo aquela história do computador cobra. Mas os militares e os ultranacionalistas dizem que ONGs internacionais dominam a Amazonas e mantêm essas reservas. Veja bem, eu não estou... Eu estou informando que existe essa movimentação, não acredito nela. E que é intencional as reservas para que o Brasil não explore as suas riquezas minerais e não entre no mercado internacional do cobre e outros minerais nobres, né? Tem esse debate, sim. Os ultranacionalistas dizem que, por isso, essas ONGs internacionais ingessam, ficam ingessando através dessas reservas a extração mineral. Então, assim, ninguém fala disso porque isso é tão absurdo. Eu acho isso muito absurdo, né? Mas, enfim, para você ter uma ideia do tamanho da polêmica que é você suspender de uma hora para outra uma reserva, né? Como você não tem as coisas claramente definidas, aí qualquer tipo de boato prospera essas coisas. Tem que saber o que é a base. E em cima disso que você falou, Trindade, é legal a gente dizer para o ouvinte que essa foi uma reserva criada pelos militares, né? Nessa ideia protecionista... 84. De controlar e regular a exploração possível. As fronteiras, na verdade, os militares criaram isso porque eles são os únicos que têm preocupação com as fronteiras ali, né? Invasões da fronteira. E de ter o controle, né? Da exploração ali de possíveis... Eles têm um mapa. Eles têm um mapa da mineralogia no país e das reservas minerais e metais nobres. Eles têm todo um desenho, um mapa das jazidas escondidas nas florestas e nas reservas indígenas, por exemplo, né? Eles têm todo um controle ali disso e dizendo que o mercado internacional é que controla as ONGs. Eu não acredito nisso. Eu estou passando a informação.